Muito boa noite pessoal, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo. Já tô rindo aqui porque o Zaka deve estar feliz, né Zaka? Já começamos a transmissão aqui com uma chuvinha, com água. E aí Zaka, tá pronto? Não, tô esperando o No Break começar a live dele pra poder sentar no cockpit e começar a jogar. Mas o que tá acontecendo com o No Break? É porque ele não começou a live dele lá e aí, se ele não começar a live dele eu não consigo maximizar a tela, né? Não consigo colocar a tela no máximo pra... Ah, entendi. Então vamos esperar então, vamos aguardar. Enquanto isso o Zaka vai pensando aí no setup, Zaka? Já pensou? Não. Vamos ver qual é a condição de corrida aqui, vamos ver aqui. Quer que eu passe aí uma ideia? É que eu não tenho decorado, mas dá pra passar uma ideia aí, legal. Ah, tá. Como é que você não tem o setup? Chuva na corrida? Não, chuva não tem na corrida. Oi? Não tem chuva na corrida. Não? Então beleza, bota aí, nove e dez. Não, calma aí, não tô sentado ainda, tô esperando. Ah, o No Break não começou a live, eu vou abrir a do Rubens. Então deixa do Rubens, é, alguma coisa, senão enrola ali, é. Senão você fica doido, Zaka. Não, aí não dá. Começar a live dez e meia naquela largada, pô. Vamos embora, é... Procurado, Rubens. Então é o seguinte, é, inclusive o setup que eu tô tentando fazer é um setup um pouco mais safe, porque essa pista tá matando muito e... Mas primeiramente também eu quero falar sobre isso com o tal de Guilherme Marques, que tá aqui com a gente, o homem que já não está tão perto, né, Guilherme Marques, tá lá em... Como é que tá? Lá em Miami? Como é que é o nome da... Boa noite, boa noite, amigos. Não, eu tô... Na cidade que eu tô morando chama Tocca Hole. Tocca Hole? Tocca Hole, perto de Nova York. Entendi. É sim, perto, é tipo Osasco, em São Paulo. Então o homem exteriores tá aqui com a gente, e temos também o nosso querido PH aqui, um dos fundadores da Steam na Nanodicas, né? E aí, PH, como é que tá? Tudo bem? Fala, pessoal, boa noite. Fala, Matheus, tranquilo. Tamo, tamo bem, tamo indo. Tamo ver, grandes e-motores no Japão hoje. Vambora então, então esse circuito aí, é um dos circuitos que eu mais gosto, não sei se vocês gostam tanto, mas acho um circuito muito desafiador, muito legal e... Vamos ver como é que vai ser. E... Temos aqui o Zaka aqui já se preparando ali, no pitch. Tô nada, tô aqui esperando os benditos moçouros abrirem as lives deles aí. Tá doido não, Zaka. Brincadeira, viu? Brincadeira. Se você ficar esperando, você não vai correr, Zaka, é melhor você ir pra pista. Não vou correr, exatamente. É melhor você ir pra pista, Zaka. Não fica... Só um ponto aqui, Matheus. É a pista dos mergulhos inesperados, né? Sim, a gente tem vários mergulhos. Com as covas desafiadoras e os mergulhos loucos. Exatamente. Então... Quem mergulha? Quem mergulha? Todo mundo. Todo mundo tem que dar uma mergulhadinha pra ficar esperto, né? E acho que essa pista aqui, eu acho que é uma das pistas que tem maiores forças G de todas. Imagina aquele S lá, a quantidade de forças G que o piloto não vai de um lado pro outro, de um lado pro outro. Deve remexer estômago, fígado, pra tudo que é lado, né? Não sei dizer se é mais, não. Qual que é a curva? Tem uma curva com a maior forçagem, eu não sei qual que é. Todas? Imagina, é aquela curvona pra direita lá, que você tem que jogar o carro com tudo? É, com certeza. Mas é uma pista que eu nunca mudei bem nela, por isso que eu não gosto muito, mas... Como você mesmo falou, é uma pista completinha, né? Tem de tudo nessa pista aí. Exatamente. E falando em pistas completas, temos duas, né, Guimarx? Tem uma tal de Singapura aí, na última etapa. E é outra circuito que eu acho muito completo, porque tem sequência de S lá na curva 1. Tem curva de alta, tem curva de baixa, tem sequência rápida, tem harpim, curva de tudo que é jeito. Tem zebra assassina também, e tem chuva. É loucura, cara. É uma pista também bem completona. Isso é tamanho, né? Vamos lá. Taca aí, Zaca. 9 e 10. Eu tô passando diferente, tá? Porque o meu tá 9 e 8, mas eu vou passar 9 e 10 pra você ficar mais tranquilo. Tá bom. Diferencial 156. Geometria daquele jeitinho, direito, esquerda, 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 esquerda. Suspensão. Você pode colocar aí 25, 26 e 27. Eu tô passando exatamente o que eu tô usando, o que eu tô colocando na frente, pra ficar um pouquinho mais tranquilo o carro. 27. Beleza, tá bem tranquilo essa suspensão, tá bem na mão. Igual do PS4, esse setup aí, vai, vamos lá. Aí beleza, aí o pneu põe a 21, ah, você fala do que? Do freio? 150, é 150, não tem papo. E o pneu, 23? O 22.1, nessa faixa, sim. 22.2? É, você não pode pôr demais, o de trás, isso aí também. Você não pode pôr muito nessa pista não, que você só morre, não tem papo. E esquenta demais. Mas é 22 no... É, 22 no de trás, acho que 21 no da frente, é um pouquinho abaixo no da frente. Como assim? É, você coloca... É porque o PSI do de trás, é que assim, a barra fica maior. Sim, a barra tem que ficar maior, exatamente. Ih, morreu dois de juntinho, olha que beleza. Olha que imagem bonita. Ai, ai, é, conseguiu usar? Então, você tem que deixar a barra de trás um pouquinho maior, é só isso, tipo. Tá bom. Acho que ficando assim é tranquilo. Rapidinho. Ah, então vai lá. E aí, Guimarques, como é que o cunha da vida pretende voltar um dia pro Fórmula 1? Vai falar que vai pegar um PS5 lá no Fórmula 1 22, né? Como é que tá os planos aí? Não, não vou pegar o PlayStation 5 não, cara, não tem pra comprar. Eu também não pegaria não, porque o PC é PC, né? Você faz o que quiser, é preferência também, mas sei lá. Eu sempre fui de console, né? Os tempos foi a vida inteira, eu já ganhei com o PlayStation 4, já ganhei com o Xbox. Mas agora, depois que eu peguei o computador, realmente é bem mais útil, assim. É flexível, né? A não ser que você tenha os dois aí, beleza, né? É, mas como a gente não tem condição... Então a condição tá difícil, né? A gente tem que escolher. Tem que escolher, né? Então, eu vou partir pra um computador. Eu acredito, se tudo correr bem aqui, eu acredito que daqui um mês, mês e meio, eu já tenha que acontecer com o computador, pelo menos, né? Aí o volante, talvez, vou esperar mais um pouquinho, mas... Eu acredito que pro Fórmula 1 22, aí eu já tenho de volta a jogar. É tudo certo. É, e falando em Fórmula 1 22, vamos ver como é que vai estar o joguinho, né? Porque teve um negócio aí que falaram, do negócio de ter um carro só pra várias skins, que é só nos testes, que na hora que lançar o jogo, vai ter os carros completinhos. Tomara Deus, que pelo... Olha, porque, assim, fica um pouquinho sem sentido você não ter os carros realistas ali, porque é a Fórmula 1, né? Você meio que tira a essência ali do negócio. Mas vamos esperar pra ver, né? Porque, principalmente no My Team, isso faz diferença no modo carreira, né? Você ter os carros com desempenho diferente e tal. Se acredita que não vai ter diferença, eu acho que vai. Eu acho que é lançar o console pra... Porque o IP, né? Fala lá, é work in progress, né? Então, vamos aguardar. Eu não tenho o costume de criticar nada antes do lançamento. Não, só o preço. O preço, realmente... Mas, assim, nos consoles, 300 e pouco, no PC, 250. Sei lá, é assim, eu acho um... Assim, minha opinião, tá, pessoal? Eu acho um pouco salgado, por ser um jogo anual e tal. E que não tem muito o que inovar nesses jogos, né? Então, não tem, acho que também, porque botar full price no jogo, o preço. É. Mas, vamos ver, né? Quem sou eu pra... Pelo que eu tô vendo aqui, os jogos aqui são... Os lançamentos são todos 60 dólares, né? Então... É, esse é o full price que fala, né? O preço cheio. Tipo assim, pra cá, é um preço ok, né? Pra lançamento, assim, 60 dólares mais 250 reais. É. Na proporção, né? Na proporção, né? Do salário brasileiro, realmente ficam, né? É praticamente, ali, pega um salário mínimo, que dá o quê? Mil reais? É um quarto do salário pro Fórmula 1, né? Basicamente. É, 25% dos salários pra um jogo. Olha, eu nunca fui de fazer isso, mas eu tava... Ultimamente, com esses valores dos jogos, não só o Fórmula 1, mas vários jogos que estão caros, eu comecei a primeira vez na vida a pensar em parcelar jogo, porque... Aham. Porque do jeito que tá, né? 250, 300, só... Nossa, só paulada, né? Parcelar o jogo é vida, rapaz. É, fazer o quê, né? Não parcelar, não tem, não. Não tem. Parcela tudo, né? Mas a parcela é a parcela. Parcela mesmo. Então temos... Pera, tá aqui, tem. Pera aí, tem os intermediários, olha só. Essa tá legal. Ah, agora que ele chegou. Ah, safada aí. Temos Guilherme Melo aqui na primeira colocação, Vinícius Medeiros na segunda colocação com o Farromeu, e o Guilherme Melo melhorou de novo, 38.5. Tá andando bem. Tá andando bem aí o nosso querido Stalker. Com o pneu, com essa condição, até mesmo lá no Dicas dos Águas já falaram, vale com pista com chuva, bota umas 6, 7 voltas de combustível e fica rodando. Exatamente. Fica rodando. É, o pessoal fala que é muito difícil, mas eu acho que é mais fácil na chuva essa pista do que no seco, viu? Ó, pode ver o S agora, ó, o tchutchucão, ó. Ó como é que você não tem que fazer loucura na pista, ó. Você vai mais de boa, você tem que frenar mais, então você consegue controlar um pouco melhor o carro. É, você fica um pouco mais lento. É, você não precisa jogar o carro, como eu gosto de fazer normalmente. E mesmo que você pegue a Zebra, você tá mais lento, então ainda menos chance de você rodar aqui, por exemplo, essa curva aqui é o inferno. Então, no seco, você tem que fazer com o pé certinho pra você meio que não rodar e tal. Na chuva também, mas assim, você tem um controle maior, né, da situação. Alguém pra pólio, hein? Será que vem? Vamos ficar olhando, hein? Tchutchucão tá com a volta anulada a pegar. Você acabou de zicar o homem. Tchutchucão acabou de anular, que eu vi um setor roxo. Exatamente, na hora que você falou... Na hora que você falou, anulou. Ah, moral, sinceramente, você tá achando que eu sou a zica, né? Não, mas se você acha que eu sei a zica, você não viu esse homem que tá na... Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, meu amigo. Sei de nada. Você não viu o que fez sábado, o Zac. Não, eu já tô compilando, já. Eu tô compilando, tô pegando cada zica, eu separo ali e vou deixando. Aí monta um vídeo. Mas aí... Nossa, mas aí... Morreu. O Zac cortou. É a cabeça do japonês, tá? Não, e a gente fala pra ele não pegar a zebra, ele comeu a zebra inteira. É que nos comentários aqui, eu tô observando os comentários, né? Ah lá, manda a bala. Empurra, empurra. Vamos empurrar o Zacquinho, hein? Vamos empurrar esse homem safado aí. Libero dicas. Hashtag libero dicas. Hashtag... Hashtag dizica. Vamos lá. Temos aqui, ó. Lembra desse aqui, ou Skull? Ou PH? Um tal de Skull? Não sei se você lembra. Um tal de... Vou falar duas palavras pra você. Não, não, não. Skull e porricard. Não. Fala não. Ai, meu Deus. Nas épocas iniciais... Vou fazer um compilado desse aí, vai virar meme isso daí. Mas é bom. Bota como se fosse um corte. Bota um meme. Tá bom? Sem nada. Fica legal. Matheus, tinha que pegar o vídeo desse vídeo do PH. E colocar aí agora. E colocar em looping o PH levantando a cabeça. Salvou. Salvou. O Zacca tá lá. Ó, tá chegando o Zacca agora. Ó, vamos chegar ali agora. Ó, com aquele carro bambu dele normalmente, ó. Ó, onde que tá o homem, ó. Cadê? Hum, nem vi. Ali, ó. Olha o Lilia lá. Ó, o Zaquinha na décima sexta colocação por enquanto. É só acelerar, frenar e virar, Zacca. Não tem dificuldade, não. 43. Pelo menos o 42, se eu quiser, eu tô feliz. Ó, o Flávio com o carro bambu, ó. Ele fazendo uma boa bota, Flávio. Ó, mas essa chuvinha intermediária é muito legal de correr. Eu acho que é mais divertidinha. O carro é gostoso mesmo. Você fica numa tocada mais de boa. Cara, pra falar a verdade, ó. Eu não gosto de chuva. Mas a minha estreia no clube, de volante. Lembra aquela desgraça lá? Foi na chuva e eu cheguei em segundo, mano. É. Pra nadar com chuva, foi? Pra nadar com chuva. Pra nadar com chuva. E a primeira corrida com volante. E eu cheguei em segundo. Eu nem sei onde eu fiquei. Eu só sei que eu cheguei. Eu não sei aonde. Mas acho que foi P7, velho. Lembra? Eu acho que o PH, pra quem não sabe, galera. Lá no início do clube aqui na Steam. A gente fazia sorteio. Pelo menos a primeira corrida foi sorteio de papelzinho, né, PH? Você fez papelzinho. Aí o piloto tal vai em tal lugar. Exatamente. Os carros foram sortidos. Aí depois ficou todo mundo vagabundo. Acho que o Guimarcos nem tava ainda nessa época. Aí acabou. Não, pô. No papelzinho, quando eu entrei... Você pegou a época do Brasil ali, né, depois? Não, não. Eu peguei França já. Ah, então você chegou um pouquinho. Chegou depois das três etapas. É, chegou ele, Juninho. Chegou todo mundo junto. O Jean chegou na segunda, né? A gente pegou o Canadá. Foi Canadá a primeira de todas. Que tava lá. Eu, sei lá. O Piledge, o Zaire. Depois o Spa. Marcelo, então. Aí teve a segunda de Spa, que chegou o Jean Bagatim. E a terceira foi aquela de Brasil. Que eu quebrei o Batim, quebrei o bico, que fui pro pitch e quebrei outro bico de novo. É, eu não corri essa porque eu tinha viajado. Sim. Aí depois dessa do Brasil veio a França. Foram duas semanas seguidas de França, né, Paco? Aí foi literalmente a estreia do clube, né? Sim. Com transmissão. Tinha, 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 tinha 14 pessoas, eu acho, durante a semana. Chegou no dia depois, eu tinha 20. Sim, sim. E olha lá, o Guilherme Mello na primeira colocação e não tem homem que tira ele de lá, viu? O Zaka vai tirar. Ah, se tira, viu? Qual é o Zaka? Sai do pitch, Zaka. Sai do pitch, Zaka, pra você fazer mais uma volta. Sai, 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 sai. Tô saindo. É só encostar nele e ele tomar as perdidas em posições, não querido? Ah, mesmo, né? Fala pra algum piloto aqui fazer. Fala, Zaka. Dá um toquinho nele, Pelé. Ah, Zaka, isso dá punição, Zaka. Dá, então. Pede análise. Pede análise. É, então, é isso que eu ia falar. Nossa, então, né? Agora eu vou largar com o carro mais leve, eu fiz aquela volta lá com 5 voltas, 7 voltas de combustível. Manda bala, aí, Zaka. Posso fazer a Zika invertida, Zaka? Ou você não quer, você acha que você tá confiando? Posso fazer o que você quiser, você tá com o microfone na mão, mas você... Ah, é? Ah, então, aí, você tá me dando essa liberdade toda, você sabe o que vai acontecer depois, né? É, não é isso, né? Então, perfeito, ó. Vou fazer a Zika inversa, ó. Ah, sabe o Hulk fora? Não, mas sem nome. Zaka, um comentário pra você aqui, Zaka. Zaka, um comentário pra você, o Wilson Bettini mandou aqui, ó, Zaka famoso roda-preso. O Zaka sempre joga bem, a culpa é do volante. Eu tô igual o Hamilton, joga bem, mano, o carro tá ruim. Ele ganhou de mim na Imo lá no PS4, tá todo soltinho, deixa aí. Agora o negócio é o seguinte, Zaka vai fazer a pior volta da história. O que quer dizer isso? A Zika invertida, pra ele fazer uma volta boa, entendeu? Vamos ver se vai funcionar, hein? Deixa eu pegar aqui o link da transmissão, dar uma divulgada pra galera aqui. É, o Flávio deu no muro lá no S. Nossa. Ah, eu acho impossível, desculpa, Flávio, mas eu acho impossível você sobreviver a essa aqui, cara. Acho que não vai dar, cara. Não vai dar, porque não tem como. Mas o quarto lugarzinho ali, ele não vai pegar muita pangulhinha. Eu tenho certeza que ele vai forçar, cara. Não dá, o Flávio, o que ele é doido, a gente sabe, a gente conhece. Zaka, deu um mergulho na grama ali agora. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu me concentrar, vou ficar todo mundo quietinho pra ver. Nossa. Pior volta da história do jogo. Zika inversa, claro. Nossa. Se eu matar, eu morrer agora, filho. É, olha lá, vamos ver. Tá melhorando a pista, acho que dá pra fazer uma voltinha melhor. Temos um no-breaking na P3 também. Nossa. Ô, Sr. PH, pronto, acabou. Não, 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 vai que dá. Não, 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 continua, filho, firme e forte. Eu vou botar. Vai pegar a zebrinha lá, quer ver, ó. É, olha lá, tem a roda gigante ali bonita. Só completar a volta. Você consegue, você é forte. Pronto, acabou. Pronto, chega. Eu mutei, eu mutei, né, mas não deu muito certo, não. Não, não, não mutou, não. Não adiantou muito. Não tem jeito de mutar os pensamentos, Paulo Henrique. Vambora, né? Foi bom, foi bom, foi bom. Ô, Matheus, sei que é o cara aí, ó. Manda pra gente a média mais ou menos da chuva aí. Da chuva eu não sei, do seco eu sei que é em torno de 28, 29, por aí. Mas na chuva eu não tinha. E aí, os caras estão fazendo 10 segundos? 10 segundos. Não, mas... Mais ou menos nessa faixa, sim. Sabe que eu tenho uma desculpa, né? Volante. Não, eu não consegui fazer quadro, porque meia hora pra... Ah, mas aí sim, é verdade, é verdade. É verdade. Então a gente vai ter que organizar pra próxima etapa, pro pessoal mandar e começar a live, porque não dá, né, Zé? Começar a live um dia antes. É, um dia antes, você vai ficar doido aí, Zé, que é que o negócio desse não vai conseguir. Vou contar a live, quatro lives é um bom demais, vai com o Matheus aqui. Ele já volante. Mais o PH Zicano. Eu? Com esse serviço, não, de vocês é de menos. Vocês já... Pode falar aí, tá de boa. Pode, ah, então agora você tá lascado. Aprender a pista, aprender a pista agora. E ainda tem que começar lá na metade do quadro, aí fica difícil. Então, eu já falei, eu já dei uma proposta pro Zaka, eu não sei se ele vai querer. Mas eu faço a narração da primeira corrida, ele treina durante a primeira corrida. E aí, na segunda ele jogou. Eu não troco o seco pelo duvidoso. Ele prefere ficar com o duvidoso mesmo, é? O duvidoso é mesmo. Ué. Ai, meu Deus. Quem tá com a gente aí? Carneiro. Zaka, famosa, onda presa. A chuva, 1,34. Ah, mas vou andar não. A chuva aqui tá chato. 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 A 34, realmente, o cara tem que ser daquele jeitinho, né, pega? Pô. Tem que ter aquela anteninha em cima da cabeça. Tem que ter de varginha, pô. Normalmente é que é 14, 10 segundos aqui. Suzuka que é uma pista de alta, 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. É. Então é isso aí, Zaquinha aí. Sai na frente do Rubens, hein. Já dá pra comemorar. Vamos embora. Vamos pra corrida agora. Vamos ver como é que vai ser. O Chichão perdeu 5 posições de novo. O Chichão não sabe fazer quadro, gente. Pelo menos tem. Da corrida ele toma 5 posições. Vamos lá. Vamos passar a classificação. Guilherme Melo dominando as qualificações aqui do fim de semana por enquanto. Com duas pole positions. Chuchuchão vem na P2, mas vai largar lá em P5, P6, acho, por causa da punição. Vinícius Medeiros na P3. No break na P4. No break não. Flávio Huck na P5, fechando ali os 5 primeiros. Skull, Lucas Leda, Jet, Luiz Abreu, Henrique Somavila, fechando os 10. E Colin Eduard, 7. Imaginei, Boneno, Eufrácio, Pacheco, Reiner, Alex Oliveira, Dicas F1, Zaquinha e Rubensilva, fechando o restante dos pilotos. E, Zaquinha, você tá bom, pô. Ficou só 5 segundos acima. Relaxa que dá pra... Uma semana aí eu fico 3. Fica bom, é. Fica bom. Tô enchendo o saco do Zaca. Ah, é, mas ó, tem que arrumar um tempinho, vamos pegar uma... Vamos fazer um intensivão do Zaca, vamos dar um jeito de fazer ele. Intensivão? Intensivão. A esposa tá quase voltando pra fora de casa, quer que eu jogue videogame. Sim, não, quer e nada. Ruba, Zaca. A gente tá pra mexer na suspensão dianteira agora, não sabia que... Dá? Dá a suspensão dianteira, você pode modificar. Pode? É, você pode... Suspensão dianteira, tá habilitado. Tá com parque aberto, então. Não, não tá não, tá tudo fechado. Só a suspensão? Peso, 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 peso. Não, vamos ver agora. Tira o lastre, Zaca. 27.3, 27.3, tá bom. Então, acho que tá pouco, viu? Mas, beleza. Vamos com fé em Deus que a gente... Bora, Alex, bora, Raider. Bora pra todo mundo aí, boa transmissão. Obrigado pelos likes aí, galera. Vamos lá, temos quatro motores Ferraris aqui na quarta colocação. E vamos ver como é que vai ser essas disputas aqui. E quem que você espera que vá bem aqui, Guilherme Marques? Ah, cara... Conhece a... Você não conhece a maioria da galera, né? Ah, conheço, pô. Conheço a maioria da galera. Ah, é, tem uma galera que você correu junto aqui, pô. Tem, 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 tem bastante gente. É, desse pessoal que tá no top 5 aí, no top 6, né? É, os mais, assim, os mais constantes que eu conheço aí, o... O no-break, que anda, que é bem constante, mas toma bastante, tem tomado bastante posição. O stalker, que tem ido bem no quali, mas tem dado azar na corrida. E o tchutchucão que vai ter que dar uma escaladinha, né? O tchutchucão mora bem também, né? Vai ter que escalar na escadinha. E tem um ritmo bem forte. E o Flávio Huck, Guilherme Marques? Ô, pega, fala com o pega agora. E aí, o Flávio Huck pega? O que que cê espera do Flávio? Ah, cara... Espero que ele ataque muito, igual ele sempre faz. A zebra? Mas ele tem que segurar a emoção, né? Pra não deixar o carro sair, né? Porque... Hum, olha, gente... É Flávio, né? É Flávio. Eu tô com mal pressentimentos, eu tô achando que ele vai ficar, viu? Tomara que eu esteja totalmente... Tomara que seja a Zika inversa. Quero que o Flávio Huck em terceiro, no máximo. Vamos ver. No máximo não, no mínimo, né? 32 pessoas acompanhando por enquanto. Lembrando aí que quem quiser ajudar, basta dar um cliquezinho aí, ó, pra deixar seu like, se inscrever aqui no canal da RPM. Fiquem à vontade pra fazer se vocês quiserem. E vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar uma meta aqui de 45 likes, né? Acho que a gente consegue uns 45, quarentinha, vai? É, tamo com 23, tamo com 23, tá chegando. Galera, tá chegando aí, então dá pra acho que chegar assim. Tá na hora do Zaquinha correr. Ele tá aqui, balançando o bom carrinho de lado pro outro. Tá ali com o Alex Oliveira. Aumenta grau, tá bom, né? Tá bom, tá bom. Tento, dá pra fritar um ovo. Dá pra fritar um ovinho, viu? Vamos, vamos botar a minha tona no positivo. Dicas pro senhor Zaka. Escape dessa briga da frente, tá? Porque você vai com certeza coletar corpos aí. Fica parado 5 segundos. Acho que eu não, sério mesmo, deve compensar. Porque toda vez a primeira volta é uma complicação, é normal. Apagar os bolos, tá aquecido, hein? Tô empolgado. O que é, você tá falando pra Alex apagar a luz aí, Zaka, na palminha? Bora lá, bora lá. Guilherme Max tá só pão com o ovo lá no Sardinista e tá falando com o frito ovo, tá bom. Vamos lá. Flávio Uck na P4. As luzes se acendem. Vamos ver o que que vai acontecer. Saiu. Temos aqui os pilotos largando. No break já caiu da sessão. E o Zaquinho já se enroscou aqui com o Pacheco. E vamos lá. Guilherme Mello já ultrapassado. E pegou a zebrinha. Olha lá o problema. Já enroscou todo mundo. Nossa senhora. Deu problema. Sério, Zaka. Toma cuidado que tem um turbilhão aí na sua frente. Ninguém PT, ninguém PT. E agora não, mas tem muita chance ainda, porque tem o tal do S, né? Conhece o tal do S. Meu santo, Cris. No break já caiu lá pra baixo. Aconteceu alguma coisa com ele. Guilherme zicou. Guilherme Mello zicou. Guilherme Mello zicou. Flávio Uck já foi pra P7. P8. P8 zicou. E por enquanto o Zaka veio ganhando posições. Nossa, mas... O seu trocão pulou, né, Sérgio? Tá acontecendo aqui. Pô. É, o negócio tá tenso aqui. O Zaquinho já quebrou o bico. Pô. Pô. Lucas Leda vem aí na quarta pra terceira colocação, atrás do Skull. É, ó. E vem o Rainer aqui perdendo a traseira, na certeza que dá diferencial baixo, viu? Porque a hora que frenou ali o carro enroscou. O problema não é nem travar a roda, né? O problema é travar a roda de traseira, né? Porque você perde o controle do carro. Agora o Zaquinho, acho que é melhor... Nossa, acho que... Hum... Pegamos ao vivo. Se você tivesse sem asa quebrada, você tinha rodado, viu, Zaque? Ainda bem que você tava com asa quebrada aí. Acho que agora é botar um branco, hein? Minha Nossa Senhora. Andou no break. O que que tá acontecendo aqui, cara? Internet. Problema de internet. Por isso que ele começou a live. É, acho que é isso, então. Luiz Abreu vem aqui da P10 disputando na chicane. O Flávio Huck ainda tá vivo. Vamos ver o que que vai acontecer entre esses pilotos aqui. Já tem muita gente parando. A galera vem disputando aqui. A P9, P8. E o Zaquinho, eu acho que o jeito é o pneu branquinho mesmo. Ele vai de boa. Ou você bota um médio e vai... Morreu. Carlos e a Skull ficou na curva ali. Não foi nem na... Pegou a Zebra. Pegou a Zebra. Pegou a Zebra ali, né? Não tem ponto de escapar. Pegou a Zebra é falecimento, certo. Mais um ficou, olha lá. Na verdade é a Skull mesmo que tá mudando as posições ali. É, pessoal. Pegou aqui, não tem perdão não. O jogo não quer nem saber. Você vai lá pro inferno mesmo. Pegou a Zebra, o jogo te lança, te roda, te arregaça. Olha lá, ó, mais um aqui, ó. Eu só paro pro médio, Matheus. Tá indo pro futuro, não. Não, mas o médio faz duas paradas aqui. Porque ele vai... Assim, no começo da corrida ele vai ser bem gasto, viu? Lá pro meio de boa. Não tem condição. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Não, o Gui, é o seguinte. Esse pneu médio aí vai chegar com 80%. Ó, o Lucas Ian entrou na sessão. Aí você conhece isso aí, Isaac? Lucas Ian é um piloto muito bom. Inclusive, já correu aqui no RPM. Inclusive, foi um dos pilotos que eu matei sem estar na corrida. E a ultrapassagem aqui, ó. Como é que é isso? Siga o canal dele lá. Hã? Muito bom, né? Siga o canal dele lá. O Lucas Ian, basicamente, eu deixei o carro no meio da pista, lá no acerto, né? Que você tem que recolher o carro pra ver a corrida. E ele deu no meio, simples. Foi um dos caras que eu matei aí no histórico de vida. Mas depois eu pedi desculpa pra ele e tal. Mas é uma coisa chata, às vezes, que acontece, né? E anda muito, hein? Anda muito. Eu já peguei muito o setup dele. Jesus, amado. Rodrigo 7 vem aqui atrás do Rick Somavilla. Vem pro desafio da Zebrinha, hein? Quem fica? Quem sai? Vamos descobrir agora. Estão colocando as várias câmeras aqui pra gente ver quem que vai cometer o crime, ó. Vamos ver quem que vai cometer. Já ficou mais um. Ficou o Pacheco aqui. Olha lá. Lá na... Na curva 1. Vai ter que se recuperar agora. O Frasio Moreno vem na P9 por enquanto. Sem safety car por enquanto na corrida, hein? Ah, pronto. Ziquei? Pronto, acabou. Ah, perfeito. Ah, ainda. Nada, tá tudo safe. Ninguém vai bater. Fica tranquilo. Ninguém. Agora é supremo. Ah, não. Ninguém vai bater. A corrida vai ser tranquila. Ninguém vai errar. Ninguém vai tentar disputar a posição. Vai bater um no outro e vai dar... Vai dar strike. Bigone. É, vai saber, né? Temos o Jet aqui atrás do Pacheco agora nessa disputa pela P14. Vamos acompanhar pra ver como é que vai ser essa disputa. E ficou, ganhei. Quem será que eu ziquei? Foi o AlphaTauri do Carlos Skull? Não, foi a do... Não. Alex Oliveira, ó. Ih, ficou o Colin Edwards também. Mas parece que tá tudo tranquilo. Vou aproveitar também pra abrir os dados aqui de pneu. Acompanhando aqui, Matheus, o Stalker tem mantido uma diferença ali de dois minutos. Bem interessante, né? Pronto. A diferença tá constante. O Lucas Dedo também tá perdendo um pouquinho de coisa, mas um pouquinho lá em relação ao Tchucão. Mas um ritmo muito forte do Stalker na primeira posição. Bem tranquilo por enquanto. Só que eu tô vendo o Tchucão tirar um pouquinho de tempo, mas bem pouquinho. Só que daí o Stalker recupera depois de novo, ó lá. Então tá bem variante. É, tá variando. Às vezes pode ser uma diferença entre setup, né? Alguma segurança maior nas curvas de um, de outro. Começou a abrir agora o Stalker, ó. É. Começou a abrir um pouquinho. E olha, eu falo pra você, o Stalker é um cara que eu tô acompanhando desde o momento que ele decidiu que ia se dedicar mais no jogo até agora. E é um dos caras que tem tido mais evolução aí, viu? O cara que tá num ritmo absurdo e vem indo bem, né? O jogo é treino, tá? Matando aquela teoria de que, ah, eu sou ruim, eu não consigo. Então não tem essa não, né? O cara que treina. O Flavião ultrapassou ali o Rubens. Bonito. E o Neno vem pra cima do Sou Uma Vila. É, então, exatamente. Principalmente lá no... Olha o meu agulho. Principalmente lá no Chaves, é só uma vila, né? Que tem. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu travei a marcha aqui. Cara, eu passei o rapinho direto, né? Essa não foi ruim, essa foi horrível. Tinha uma passagem ali do Neno pra cima do Sou Uma Vila. Desconcentrei, mano. Agora vai dar safety car, né? Acabou a corrida, acabou a corrida. Pode deixar a live. Acabou com a live, cara. Que isso? Ai, ai, esse negócio de piadinha é muito bom. Adoro, adoro. O pessoal deve gostar também. Piada alta. Até o décimo segundo, todo mundo ainda... A gente perde o canal, mas não perde a piada. Legal. Não, na mesma, pô. Ninguém... Na mesma volta. É? Até o décimo segundo, mas não. Na verdade, assim, o Zaka só tomou strike lá por causa disso. Por causa de uma piada. Aí o YouTube não gostou. E aí deu batida. Olha lá o 7. Meu Deus do céu. Quase que deu confusão aqui. E mais um. Ficou o Chuchucão. Meu Deus. Chuchucão ficou na curva. Como é que é o nome lá? O Suga? Esqueci. É aquela... Ixi, agora... Spoon. Essa é... Suga. É, mas o Chuchucão salvou o carro, hein? Salvou o carro. Aparente não tem dano. Zaka tá virada no Jiraya. Olha esse negócio de... É. Realmente... E olha o desculpa pra cima do Heiner aqui, ó. Esculzão. Aí não quer nem saber. Com a amiga, esses mergulhos. Ó, ó. Vai buscar. Ó, ó, ó. Olha que beleza. Olha que beleza. Morreu, morreu. Olha que beleza. Agora vai dar safety car, não tem papo, né? Aí, ó. Vamos lá por isso. Agora é o seguinte, Zaquinho. Zaquinha, Zaquinha. Vermelhinho. Que vermelhinho? O quê? Você tá doido? Poxa. Bota outro médio aí, Zaquinho. Pra dar aquela resetada. É, eu vou embora. Até o final. É isso aí, né? Olha, vamos pegar no replay isso aqui. Porque quando tem esse lance do cara botar a rodinha de trás do lado da rodinha de trás do outro... Na verdade, ele coloca a roda da frente do lado da rodinha de trás do outro cara. Sempre dá ruim. Não tem como, cara. Ó, pode ver. Ele começou a ameaçar, ó. Ó, isso aí, ó. Ó, ó, ó. Olha que beleza. Ó, ó. Que beleza. Ah, é feito o imã teu. Não, então. É isso aí que eu falo. Se você coloca a roda da frente na roda de trás do cara, grande chance de você tomar um efeito imã, né? Ah, feito o imã, é. Então foi o que aconteceu ali. Ou, às vezes, o cara quer ir pro meio da pista, né? E dá ruim. É, olha lá. O pessoal vem se divertindo ali na transmissão. Só fitendo, olha lá. Tá vindo o strike do Carlos Alberto de Nóbrega na transmissão. O safety parado esperando a rapaziada passar. Muito bom. É, é. Eu fiz uma generalidade agora. Eu travei a roda no pitch lane. Acho que eu não tomei isso de segundo. E eu destruí a placa. E não tomei punição. Oh, o Pérez tá na corrida ali, ó. Pacheco. Nossa, o que que você arrumou, Zaka? Eu ouvi o rejeito. Você viu? Eu não tomei munição. Eu cheguei embalado e não tomei munição. Pergunta a placa. Pergunta a placa e você elimina a munição. O fiscal fica olhando pra placa. A historinha não funciona. Essa é nova, essa é nova. Pegar nada. Será que eu peguei aqui na visão do Zaka? Deixa eu ver. Não, eu não peguei. Olha que paulada que ele viu, rapaz. Quebrou? Não, já passou. Não, já passou. Ai, que pena. Pra ver a roda em cima da entrada do pitch, ele tem que apagar a velocidade de 80 por hora lá. Ai, meu Deus do céu. Só que eu não tomei munição. Eu devo ter passado, tipo, a 79. Não, era tempo de tomar PT ainda. De quebrar a roda. Os primeiros agora no pitch. Não, a pior coisa que pode acontecer, não é porque atrasou, né? Eles já tinham passado o safety card, então tá tranquilo. Caraca. Imaginei, eu ganhei uma exposição ainda. E como é que tá as zebrinhas aí, Zaka? Tá gostando das zebrinhas? Elas não mexem. Não, né? É você que mexe com ela, né? Exatamente, ela tá quietinha lá, se eu for. Senhada. Ela é empinadinha, toda empinadinha. Nossa, olha só que coisa bonita. Então, vamos continuar de olho aqui. Imaginable? Será que eu imaginei boa aí, chega, Matheus? Olha, imaginei boa. Os pneus interminutados? Não, ele vai ter que parar de novo. Não tem como, não. Aí vermelho... Mas e se ele passar a roda dele e abrir? Pode ter a voltinha. É, mas vai ter que abrir, hein? Nossa senhora, vai ter que abrir bastante. Não, ele tava lá embaixo. Ah, não, agora que eu tô vendo. Imaginei que eu não parou, no caso. Ele tá postando... Ele tava lá embaixo. O Imagineable tá postando que vai ter outro safety car. Se isso acontecer, ele ganha na loteria. Ele é o frasco. É, na relargada, na relargada pode acontecer alguma coisa, né? Na relargada, na verdade, tem que ser na outra volta. Porque na relargada ele não dá safety car, se der batida. A não ser que seja uma coisa muito absurda. Trinta carros juntos no mesmo momento. É. Então, vamos ver. Vamos ver. É? Cara dos mergulhos, já foi. Vamos ficar de olho, então. Temos Guilherme Melo aqui na primeira colocação, por enquanto. Vem levando tranquilamente a corrida. E, por enquanto, de ponta a ponta, né? Vem aí com todo o poder nas suas mãos. Mas eu não elogiei. Eu não vou ficar bem. Eu vou ficar bem quietinho. Não quero nem saber. Oxe, eu vou elogiar o quê? Tudo bem, menino. Tá bem. Não vou falar nada. Eu vou elogiar o Zaka aqui atrás. Olha o Zaka. Corrida boa que o Zaka tá fazendo aqui, ó. Olha, olha, olha. Nossa senhora. Ô Zaka, por que o senhor está fazendo... Hotlap no safety car? Quer deixar a minha marca. Tá todo mundo lento? Entendi. Perfeita a sua analogia. Perfeita, perfeita. Então... Vamos ficar de olho. Já já vai relargar. E aí, vocês estão acompanhando a Fórmula 1 real, senhor Guilherme Marques, senhor PH? Como é que tá aí? Com certeza, né? Com certeza. Agora eu tô percebendo uma variação muito grande, né? Porque a Red Bull, ela fica bem, a Ferrari fica. Aí muda, a Ferrari fica bem e a Red Bull não fica. Mas isso, cara, isso daí é... Ó, vou te explicar. Isso aí é aquele joguinho da Ferrari que ela sempre fez. De falar que não vai levar uma coisa e realmente ela não leva. E a Red Bull mostrou um desenvolvimento muito grande, mas a Ferrari tem alguma coisa na manga. A Ferrari não desenvolveu aquele carro inteiro, aquela temporada inteira, pra poder entregar o negócio nas quatro primeiras corridas? Eu acho que a parada vai ficar séria lá pra décima corrida. Mas, antes disso, eu acho difícil. Sim. Então, a gente vai ter um circuito totalmente diferente agora, que eu acho que o de Miami ninguém tem dados dele, nem nada. Então, isso também vai dar uma variação muito grande, né? Imagina, a Mahas aí acerta muito bem no setup e consegue... Mas, ó, vazou informações de que Binotto ligou pra sede da Ferrari perguntando se o contrato do Sainz ainda tava assinado, né? Ah, então, né? Mas aí, o Sainz, não tanto acho que é culpa dele. Beleza, ele bateu uma ou duas vezes lá, quebrou e tal, mas... Também tá com azar, né, ô, PH? Eu acho que não tá com azar, né? Eu não acho muito azar, não. Principalmente ali na corrida de Imola, não teve o que ele fazer, né? Ele foi batido ali. Mas, vamos ficar, vamos esperar pra ver, né? Vamos ver, vamos ver. Porque carro competitivo ele tem nas mãos agora, não tem papo de arro, por causa do carro. Mas, ó, só rapidinho. Na primeira corrida, cara, a gente viu o Sainz diferente, um Sainz que sempre foi muito mais rápido do que o Leclerc em pista, ele se pareceu muito mais lento. Exato. Isso é complicado. É igual o tal de Lewis Hamilton com o George Russell, né? É uma adaptação diferente. É porque eu acho que o Russell tá se adaptando melhor com o carro do que o Hamilton. Por ter tido aquela experiência com o carro da Williams lá, eu acho que ele tá pegando a mão aí de jeito e tá constante. Ele sempre tirou a água do vinho, né? Eu acho que ele e o Verstappen aí são os dois caras mais rápidos do Creed, tá? Eu acho que os dois que tem mais potencial, mas o Leclerc também tá aí na brincadeira. Cara, o Leclerc e o Verstappen brigaram desde a F3. De tudo, né? Desde a F3, F4. E o Norris também, o Norris tá no mesmo. Assim, ó. Leclerc e Russell. Os dois trabalham no mesmo nível, cara. Ih? Eita. Eita. O Lucas Leda foi passar o maluco ali que até travou. Eita. Olha aí, gente. O que que tá acontecendo? Travou alguma coisa aqui, cara. É. Doideira. Deu algum bug. Olha o Stalker. Olha aí, bugando o jogo do Stalker. Ué? Nossa, ele ficou fora da pista. Ah, bugou o jogo dele e ele foi pra P4. Alguma coisa aconteceu... Que ele teve um bug. Inexplicável. Inexplicável o que aconteceu aqui agora. Do nada, cara. Cara, isso não é lag de PC. Vamos lá, uma linha 21, meu senhor. Isso é lag de ping. Porque simplesmente... Parou. Coisa. Coisa. Tá foda, deu gust. E ainda bem que foi no safety car, né? Porque pelo menos... Mas acho que foi o Stalker aí. O Stalker aí tem algum problema, cara. Muito sério aí. Que acabou... Vai recuperar. É. Menino tá no ritmo excelente. É, vai ter que se lidar agora com a situação. Ele tem dois caras com pneu gasto na frente dele. Que é esse pneu demais. Dá uma olhada, esse aqui. Olha isso. Olha com 27%. Pouquinho. Já é pneu bem mais... Dá uma moeda. Dá pra dar uma moeda. É macio, né? É, mas umas duas, três voltinhas só. E já vai chegar naquele jeito que não fica tão bom, né? Vamos lá. Esses da frente dele aí, eu imaginei a Belfraza que vão parar. O Lucas Leda na frente dele e o Tchucão atrás, né? Que seriam os três primeiros, assim, vamos colocar, virtual, né? Porque os dois da frente, o segundo e o terceiro precisam parar. Eu acho que a briga ainda vai ser legal. O problema, a diferença vai estar no pneu, né? Porque o Tchucão tem pneu duro. É. E de novo ele colocou o duro. Mas no final da corrida, o Tchucão vai ter um pneu melhor, né? Mas o Tchucão colocou isso aí sem querer, certeza. Porque ele já fez isso uma vez. E deve ter feito de novo. Agora, na outra corrida, ele colocou o branco sem querer. Vocês não podem esconder essa volta, Matheus. Sim. Você não pode colocar o pneu pelo menuzinho lá que a gente sempre colocou. Tem que abrir o engenheiro. Porque senão, às vezes, buga. Ele coloca o pneu que você não quer. Você bota vermelho e ele põe em branco. Então foi isso. Foi isso, foi isso. Foi isso mesmo, certeza. Vamos lá, Lucas Reda vai dar uma largada. Deu o pé. Olha, quase que roda, hein? Meu Deus, ele deu uma estacionada ali que foi duvidosa. E o que eu quero ver é lá no S. A galera vai tentando ultrapassar aqui. E o Heiner vai passar o Rubens. E foi? Deputado aqui a galera chegando na curva on. A primeira chance de se falecer é aqui na sequência de S. Então vamos ficar de olho. Os caras ficaram bem distanciadinhos, eu achei. É, ficou um pouquinho mesmo. É. Vamos ficar de olho pra ver o que vai rolar. Por enquanto, tudo muito tranquilo. Alex ali brigando com o No Break ali atrás. Mas, por enquanto, tá tudo de boa, sem grandes problemas. O Guilherme Mello aí vem pra cima, deu o Frazer Moreno. Tentando se recuperar, né, do que acabou acontecendo ali. Ele vai passando a reta. Ah, correto o meu forte. Ih, já ficou um, já. Já ficou. Ficou bandeira amarela, que não dá pra ver quem que é, mas... Ele deu uma pisadinha pro lado de fora da pista ali. Temos o Frazer aqui vindo pra cima do Imaginable, hein. Só que tá com o pneu já bem mais gasto, então o carro do Guilherme Mello aí vai vir bem mais forte. Olha lá, como é que vem. Condições iguais. Olha lá, como é que vem. Não vai, ó. Essa curva colada. É. Ficou com um certo receio ali o piloto. Na reta ele passa, amigo. Lá vem o Frazer, hein. Pra cima do Imaginable, disputa aí pela segunda colocação. É, mas o... Não pode esperar. Não pode esperar muito. Tá todo mundo junto na cobrinha, guerreiro. E lá vem ele, hein. Cesar Tchucão pra cima do Guilherme Stalker. A galera aqui, olha, quatro pilotos, hein. Juntinhos, prontos pra brigar por essas colocações. O Gabriel tá desesperado. Não pode ser. O Felipe Neto tá abrindo. Ele tá tudo, ele tem que passar. Tem que passar de um jeito que o outro. Não tem jeito. Tá perdendo muito contato, tá perdendo muito contato com o Lucas Leda. E agora tem a pressão do Tchucão atrás, hein. Tem que ir agora. Tomou três segundos o Lucas Leda. E Kog, Marcos? Que isso? Três segundos pro Lucas Leda. E ficou o Rainer. Rainer ficou. Vai esperar o povo passar. Jesus amado. Nossa. Olha o Zaquinha passando por ele. Aí, fica aí. Aí. Aí, meu Deus do céu, hein. E o Guilherme Melo está com um pesadelo. Que ele não consegue passar. Deve brigar atrás do seu marido. Vamos ficar de olho. Aqui ficou, hein. Certeza que ficou. Não, não ficou, não. Ficou o Pacheco, ó. Nossa. Passei triscando por ele. E o Tchucão tá bem preso atrás do Guilherme Stalker. Ih, morreu. Nossa. 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 Olha que problemão, meu Deus. Olha o Tchucão. Nossa Senhora. Que coisa doida, né. Pera aí, deixa eu pegar o replay. Olha o que aconteceu, mano. Morreu ali o piloto na saída de curva e aí todo mundo sonou. Bota o replay, bota o replay. Nossa, o Stalker se deu muito bem, porque ele se livrou todo mundo agora. Olha que beleza. Tá valeu Pacheco. Olha agora, ó. O piloto, ele perde a traseira, ele vai pro muro e volta pra pista, ó. Olha lá. Nossa. Nossa. Olha o Guilherme salvou. Tchucão, nossa. Catrônio de volta de Macio, vai? Vai. Vai. Na verdade, vai porque vai ter safety car. Salvou lindamente. Aquilo ali foi incrível. Tu viu o que fez? Vamos colocar de novo. Viu, Zaka? Ele aguenta porque vai ter o safety car, senão não aguentaria muito bem. Mas pode ir, sem medo. Olha lá, traz o Rubens. O Rubens tirou o pé da 300 ali. Ah, o que que é isso aqui? Atravessação? Ah, pode isso no regulamento? Eu sou o Roche, eu sou o Roche. Ah, entendi. Tá certo. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui em torno do que aconteceu em slow motion, hein? Olha lá, Tchucão. Olha lá. Tava os pilotos ali. Olha a tirada do Guilherme ali, ó. Bum. Olha, nossa. Olha o Tchucão rodando de novo, ó. Olha o Tchucão, ó. Olha, olha. Para economizar dando pneu, Zaka. Vai bem de boa, tá? Não força muito, não. Para economizar o máximo possível. Vou segurar o safety car até a volta 20. É, pode ser. É uma boa opção. Aí eu vou ter que aplicar a moderação aqui, né? Quer comer alguma coisa aí? Vou comer alguma coisa. Deixa eu pegar aqui o barulho da bolachinha aqui, ó. Meu Deus do céu. Não, bolacha não existe. Para com isso. É bolacha, rapaz. Fica com o seu biscoito. É que eu fico a minha bolacha aqui, rapaz. Tá bom. Você sabe que ele só fala que não existe bolacha porque ele fala biscoito. Exatamente. Tem que falar biscoito. Se vocês pegarem, meu que tá escrito no pacote, tá errado. O pacote tá errado. O pacote não precisa estar certo. Entendi. É que ele insiste no erro. Entendi. O PH tá em Bragança, Paulista. Então é biscoito aqui, é só a calota de roda de Fórmula 1, tá? Não. Tô no Rio de Janeiro. Ah, então. Eu tô mudando mais do que tudo nessa vida. Caraca. Que biscoito o quê? Eu vou até botar aqui, né? Vou fazer uma enquete agora. Biscoito ou bolacha? Cuidado. Já tem gente concordando comigo no chat aí. No site eu começamos equivocado. É biscoito. Pronto, ó. Tá aberto a votação ali na enquete, ó. Votachão. Votachão. Dá uma olhada na votação da enquete lá. Você vê que beleza. Aproveita e comenta, porque biscoito pra mim é biscoito com vida. Dá uma olhada lá na enquete lá. Bolacha ou bolacha? Aí complica, cara. Não dá, né, Mati? Aí não dá, Mati. Aí, pessoal, podem votar aí no que vocês acham que é, viu? Bolacha ou bolacha? Deixa eu votar aqui. Ai, meu Deus. Biscoito ou bolacha? Bolacha. Parabéns, Mati. Essa foi demais. Fala aí, Mati. Defendemos o nosso posto até a morte. Não tem essa de biscoito, rapaz. Biscoito pra mim é aqueles biscoitos que tem aquelas bolinhas de chocolate em cima. Aí é biscoito. Não, biscoito também é biscoito de porvir. É, pode ser também. Pode ser também. Mas aí, S só fecha com freio. É impressionante a falta de sorte do Stalker. Agora deu sorte. Ai, meu Deus do céu. Tá bom demais isso aqui. Agora o senhor Zaquinho ali tá de boa, com o pneu macio. Vai pra cima do Rubem Silva, com o Luiz Abreu. Vai rodar lá naquela, no S ali, na saída do S. Tô fazendo a ziga inversa, tá? Fica tranquilo. Agradeço isso aqui. A ziga inversa do narrador vai fazer você ganhar a corrida um dia, hein? Isso aí. Olha lá, a zaca tomou punição. Tomei punição de três segundos que o Rainer ficou louco. Ah, então é culpa do Rainer, né? Zaca do céu. O problema tá entre a tela e a cadeira. Rapaz, entre a tela e a cadeira aqui tem um teclado, tem um mouse, tem um monitor. Tem um microfone, tem uma hack. Olha, garanto que eu sou a última. Por isso mesmo, por isso mesmo, entendeu? O problema é grande. Ó, por enquanto, o Bolacha tá ganhando com 71%, hein? O que você acha disso aí, Marcos? Acho que tá resolvido o assunto, né? Ó, mas tem dois biscoitos no chat, então eu ganhei. Não tem uma Bolacha no chat. Tem sete votos lá em Bolacha? O pessoal do biscoito, acho que tá querendo assassinar o canal aqui, depois dessa aqui. Ai, meu Deus. Vamos embora. Safety car foi embora. Vamos ver o pessoal indo embora também. O Pacheco já vai ser... Nossa, assim, ó. É um mergulho. Passaram todo mundo ali. Guilherme Melo vai pra cima, vai pra passar. Devolver a posição. Olha que coisa linda. Muito bom, muito bom. Os meninos quer guerra. É isso aí que eu gosto. Coisa linda de se ver, hein? Atitudes impressionantes dos pilosos. É que morreu. Hum, o Colin Eduardo tá dando passagem no lugar complicado. Meu Deus, não! Nossa, e complicou. Ele vai abandonar. Deu um efeito ima isso daí. Deu um efeito ima. E o Zaquinha vem pra cima do Rubensilva. Ele vai se emocionar, vai rodar. Olha lá, ele vem pra cima do Rubensilva. O Zaquinha, o Zaquinha andando bem. O Colin bateu o cinto pra casa. Acabou o corredor pra ele. Olha, cortou. Agora vem o Henrikson Mavila pra cima do Vinícius de Madeiros. Terceira colocação. Mas o que a gente quer ver tá aqui, ó. Olha o mergulho. Zaquinha, capacete de laranja, vem pra cima e vem tomando ataque no Heiner, hein? Eu não tô por dentro. Olha, embolou quatro carros aqui. Vem o Zaquinha fazer um trabalho. Faz a ultrapassagem, Zaquinha. Por fora, por fora. Passou ali o Rubensilva. Vem o Luiz Abreu passando também. Vem o Heiner, vem todo mundo. E agora o Zaquinha vai ter que fazer a tática do trenzinho da PQP, hein? Vai ter que fazer o trenzinho da PQP. Vem o Zaquinha. Vambora. Olha o mergulho, Flávio Luki e passou. E o Tio Tio Cão vindo que tomou. Ih, sete, tomou a punição e o Tio Tio Cão quase deu um rodão. Agora o Zaquinha que se segura porque os homens estão vindo nervoso, hein? O Guilherme botou um ritmo alucinante pra cima do Lucas, hein? É, realmente. Impressionante. Uma parada ficou séria, hein? Impressionante o que vem acontecendo aqui por enquanto. No break vem aí pra cima do Jet. Olha o Zaquinha já podendo abrir asa, olha o Zaquinha. Pô, só que eu não posso inventar, Zaca, uma coisa da hora. Fazer um grid 25% 2x, só que com um grid invertido na outra. Imagina que louco. O Zaca lá saindo em primeiro, aí sai o Rubensil em segundo. O Zaca, vou ultrapassar o Zaca, bota no Zaca. Vamos botar, olha o Rainer vindo pra cima. Disputa de séculos aqui. Não, é o Zaca ultrapassando. Não, eu tô vendo, relaxa, calma. Se mata, Zaca. O Zaca vem pra cima do Pacheco, vem pra passar, vem botar de lado, colocou por dentro. Passou, olha. Faz ultrapassagem. E aí o Zaquinha toma devolução. E aí toma o toque, olha o toque. Quase que tem problema aqui, mas tá tudo bem. A briga tá boa, a briga tá legal. E o Rainer vem chegando atrás também pra brincar. Vem se aproximando. Rapaziada, 40 likes e o Zaquinha vai me meter uma ultrapassagem dupla. 40 likes e o Zaquinha vai colocar o pneu intermediário, hein. Vamos lá. Olha lá, e o Flávio tá indo pra cima do Vinícius agora. Henrique somar de lá atrás, acompanhando a briga. Alex Oliveira vem pra cima, deu o Frasio Moreno agora também. E o Zaca vem pra cima do Pacheco, hein. Olha os virejinhos do P4 até o P7, P8 ali, ó. Olha o Flávio Huck passou, hein. Flávio Huck passou ali e o Zaca quer passar aqui, ó. Botou de lado e fez outra passagem, hein. Na verdade, acho que não tem asa ainda não, hein. Olha o Zaca fazendo movimentos agressivos ali pra cima do piloto. E ele tá indo pra cima do Sérgio Pérez, viu. Sabe por quê? Porque é o Pacheco. Nossa, mais uma, cara. Ele já tinha contado, vocês deixaram ele falar de novo? Não, é que o pessoal não tinha ouvido. O momento foi horrível. Oh, imaginei, porque o P4 acelerou na zebra, cara. E lá vem, ó, o Rainer errou. Aí o Abril vai pra cima, ó. Tá difícil pro Rainer chegar no Zaco. Ih, o Pacheco ficou, olha lá, pegou ali. Nossa, senhora. O Zaca agora... Eu achei que ele ia ter um drift botão aqui. Que pista, mano. Eu achei que ele ia botar pra B. Olha aí, que uma B. Quantas duas, duas papapacas vindo ali. Agora, ó, tá vendo isso aqui, gente? Tem um sanduíche de... Sanduíche de salsicha aqui com... Com o quê? Que laranja é? Shader. Duas Ferrari com a McLaren aqui na disputa, ó. Muito próximos aqui. Os Ferrari estão vindo forte, hein? Os Ferrari estão vindo forte, gente. Ferrada boa, pô. Depois do... Ó, ó. Botou de lado e perdeu frenagem. Só que fez ultrapassagem. Mas ele vai botar por dentro, ó. Olha lá. Já é. Ele foi. Você é a volta agora, né? É, vamos acompanhar então. Ih, o Vinícius Medeiros é ultrapassado ali. Pelo piloto jet. É, mas no break também tem a asa, né? Pra segurar. Tem asa, né? Pra segurar, então não tem o que fazer. Olha que os Oliveira aqui vindo pra cima. Ultrapassou o Frasio Moreno. Ih, olha, deu a traseirada. Não, segura. Opa. Oxi. Oxi. Opa. Pacheco parou no pitch. No break vem pra cima do Vinícius Medeiros. A corrida está sensacional. A corrida está do jeito que o Zaquinha queria. E o Flávio tomou punição, então pra não podia faltar, né? O Lucas Ledo estabilizou ali o tempo, hein? Estabilizou bem. Ih, ficou o Heiner. Ficou o Heiner ali no S, acabou complicando. E o Zaquinha vem pra cima e deu o Frasio, hein? Olha que a disputa agora vai ser essa. Não sabia que o Zaquinha está treinando. Escondi esse safado aí. Chitucão, chitucão pra cima do Neno. Já tendo várias disputas aqui, ó. Olha o no break vindo pra cima do Vinícius Medeiros, mas está difícil. Está difícil chegar. Vai chegar. Vai chegar, ó. Temos 40 espectadores. Vamos tentar pegar esses 40 likes, porque vem disputa agora na R400. Sei lá que é o nome dessa curva aqui, velho. Então é um nome meio estranho essa curva. E o no break vem pra cima agora, tentando chegar. Eu sou uma vila, nossa senhora. Olha o 7 botando de lado, ó. Nossa, se enrosca a rodinha. Vai os dois pra parede do pit ali. Chitucão vindo pra cima agora do Neno. Vinícius Medeiros é ultrapassado finalmente pelo no break. E o 7 vai vindo pra cima do Somavila. E olha o Neno vindo pra cima do Chitucão, que na verdade já tomou a ultrapassagem. E o Zaka vem pra cima do homem. O Zaka vem pra cima do muro de Berlim. É o Frásio Moreno. O Frásio Moreno. O muro. A parede. O gesso. É duro de passar. Eita, Zaka. Aí o Zaka vai tentando fazer o jogo de tangência, com toda a experiência. Todo o treino que ele fez escondido, que eu sei. 57 anos de Fórmula 1. Não, tá pior que a do Iplégia já. Aí pronto, acabou. Acabou a graça. Calma, calma. Nunca peguei passar a Zebra alguma vez, cara. Vai Zaquinha se recuperando agora. Vai ter que parar no pit, se tiver com muito dano. Vai, meu Deus. É, mas às vezes o dano é bem pequeno, né? Quanto por cento aí? Calma, vamos ver o dano aqui. Tá com... É que tá bem pequeno, eu não tô conseguindo ver. Deixa eu ver se consigo aumentar. Ah, não, mas... É, dano. Acho que só o pessoal da live vai conseguir ver grande. Deixa eu ver se eu consigo botar em tela cheia. É bateta. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vejo aqui, eu vejo aqui na live. Não, aqui vê na live o quê? Fica na corrida aí, rapaz. Não, não, tá muito amarelo. Calma aí, calma aí. Então para com o vermelho e vai até o fim. Calma aí. O mesmo o vermelho, né? Eu vou ver aqui agora. Não, tem mais um vermelho usado aí que você pode usar. É... Vinte-três por cento, Zá. É bastante. Vinte-três. É bastante, é bastante. Tentado a fazer curva, não. É bastante. Vem no break pra cima do jet agora, hein? Ih, ficou o Frazen. E o Frazen ficou saber onde lá, né? Vem, vai tomar até o SQ. Tomar muito cuidado. Agora eu não paro mais. É? Não. Agora eu não paro mais. Ah, não, ele vai parar ou eu vou brigar na pista. Ah, ele vai parar não, sem vergonha. Nossa! É isso aí. Vamos ver o Zaquinha parando no pitch agora. Meu pai amado. Quase que o Zaquinha beijou muito. Agora o mecânico vai pegar ali no biquinho dele. Calculado, filho. Igual foi a outra parada de pitch. Completamente. Tudo calculado. E tem briga de equipe agora, hein? Zaquinha, eu quero a melhor volta, hein, Zaquinha. Ó a briga de Carlos Sainz contra a Leclerc aqui, que provavelmente não vai nem acontecer esse ano, hein? Abrir distância pra isso. Pra fazer a melhor volta. Olha o no-break vindo pra cima do jet. Disputa aí pela P4? Cara, e o Flávio Huck em terceiro, tá? Só pra... Então, mas o senhor... Você sabe que o Flávio Huck é assim, é... Bum, acabou. Do nada. Não, o Lucas Leda já tirou três centésimos ali. Ih, ficou o Nenem. Não, na verdade a distância ele tá se mantendo ali nessa faixa. A gente tinha 1.3, 1.6. Agora... O no-break foi, ó. O no-break fez outra passagem pra cima do jet. Muito tempo de uma vez. Mas o jet vai dar o troco, será? Vamos ver. Ah, não. Ele também aboliu na grana. Já era, lascou. Tem um trem. Olha esse trem querido. Tem um trenzão e o tio tio campo fica lá pra trás. Olha lá isso, uma vila, meu Deus. Vamos acompanhar um pouquinho da pilotagem aqui do piloto Rodrigo Sete. Rodrigo Costa. Vem pra cima aqui do... Essa camerazinha aí com esse HUD é bonita, hein? É joia, né? Isso aqui é a situação, ó. Olha, o Zuma Vila errou, hein? O Zuma Vila pegou a zebrinha ali e quase faleceu. Eita, grama. Vamos ficar de olho pra ver. Vem tentando essa aproximação, mas tá difícil. Tem briga aqui também, ó. A briga, na verdade, é só aqui, né, pessoal? É, os pilotos mais próximos são extremos. Lá pra trás a distância tá um pouquinho maior. Tá bem maiorzinho mesmo. Vem se uma vila pra cima do Vinicius Medeiros aí, tentativa de... Ó, Vinicius Medeiros derrô a tangência, hein? E aí vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. A sorte ainda é que ele não tem DRS aqui, ó. Senão ele ia tomar mais ainda. Só que ele não tá usando energia, enquanto só uma vila... Nossa, uma vila tá sem energia também. E agora eu vou pegar na reta aí com o DRS, né? Ou vai tentar. Vamos ver se ele vai conseguir, né? Vou ver. Eu acho que passa, hein? Acho que pega, hein? Ah, pega. Vamos ficar de olho. Olha, ficou uma mergulhante. Ficou um titucão. Enquanto eu tô tentando a passagem aqui, ó, me vai dar ruim. Vai dar... Nossa. Nossa. Deu ruim ali. Tá proibido na rede RPM de mostrar batida. Rede RPM de comunicações? Só mostra a batida se for do Zaka, se for de outro. Nos estúdios RPM. É, estúdios RPM. A ideia do RPM podia se transformar nisso aí. Até falei pro Zaka, né? De outras ligas que quiserem transmitir também por aqui. Vai ficar meio que um canal de comunicação de várias ligas e tal. Ele quer virar o Silvio Santos. Vamos virar o Silvio Santos. Aí pronto. Zaka, Márcio Belo torcendo pra você aqui, ó. Bora, Zaka, meu único patrão. Vamos embora. Ia lá o Zaka, ali. Chamou de Lewis Hamilton, não deixava. Manda esses três segundos de punição pra ele, então. Em homenagem. Especial. Vou mandar, vou mandar. Márcio Belo. Pequen, então toma. Ó a disputa aqui entre o Sete e o Vinícius. Disputa pela sétima colocação. O Rodrigo Sete vai tentando se aproximar, ó. Ó, você vê que ele tá bem colado já. Tá usando energia. Não tá usando energia. Vai passar. Aí não. Tirou o pé. Eu não botava de lado ele pra ver o que ia dar. Botaria de lado ali, Gui, Márcio. Você é maluco. Ué? Botaria de lado ali pra pegar pra ver o que ia dar. Fácil, mano. E ó quem que tá chegando no P2 aqui, ó. Flávio Ruto. Flávio Ruto. Ó, se não pegar Zebrinho. Meu amigo. Se não pegar Zebrinho agora. Eu acho que o Lucas Leandro errou, hein. Porque o Lucas Leandro tava quase três segundos. Se não pegar Zebrinho agora e falecer, é... Eu ziquei inversamente. Perdeu três segundos ali, mais ou menos. Aqui o Flávio tá com o ritmo mais forte mesmo. Você pode, se tiver um momento de calmaria, pegar o diretor de prova, você vai ver o ritmo do Flávio, como é que tá. Eu falei, falei. Eu apostei no Flávio. Falei. E travou, ó. Eita. Ué, travou? Quarta volta. Travou pra mim alguma coisa aqui. Ih, vai dar dumper. Certeza. Eita. Vamos ver se vai dar dumper ou não. Às vezes acontece. É o jogo, né, gente? Botando a câmera live, é live. É, eu já vou voltar. Olha, Flávio Ruki passou a marra, Lucas Leandro. Vamos lá. Tamo voltando aqui, pessoal. Tem um pequeno detalhe aí no jogo. Coisas de PC. Rodei sozinha. Tava chegando no robão. Tá tentando ver se explicar? Não, eu rodei sozinha. Tava chegando no robão, me empolguei. Vamos lá. Vamos ver agora aqui, então, rapidamente. Deixa eu só... Zebrinha, né, Zaca? É, Zebrinha. Cara, mas a PC é muito gostosa. Você tá de brincadeira, a PC é dessa. Vamos lá. Abrir a PC aqui rapidamente. Mesma coisa semana passada, né, Zaca? Pista de corrida, né? Pista feita. É, pista de corrida, exatamente. Ah, mas essa pista é maravilhosa, né? Deixa eu voltar aqui com a imagem do jogo. Juntar essa exceção. Flávio Hulk melhor volta e tá tirando tempo pro Guilherme Mello. Vai chegar aí. Já caiu pra casa dos dois segundos de trabalho, hein? Enquanto não tem imagem do jogo, eu vou colocar a visão do Zaca. 1.9 e tá chegando o Flávio Hulk, vai ficar pras últimas voltas, olha que emoção. Vou colocar a visão do Zaca, tá, pessoal? Enquanto o jogo não volta e aí a gente vai voltando aqui tudo. Então a gente tem ali o Zaca na disputa contra ele mesmo. Eu tava chegando no Rumi, tava 1.8 dele, rodei. Ai, meu Deus. Vamos lá, já estamos voltando com as imagens originais, tem o Flávio Hulk na visão de onboard, bonito. Eu, quando eu voltar a jogar, eu vou jogar desse jeito, igual o Flávio jogando. Ah, para, para de calmo. Pt em 5 etapas seguidas. Olha, errando que você aprende, né? Ah, mas isso aí. Bom, Flávio é bravo. Eu vou jogar igual o Zaca mesmo, tá tudo certo. O Flávio é bravo, ele anda muito, velho. É que o dia que ele se adaptar no que ele quer fazer, ele vai ser o melhor, cara. Quando a gente fez aqueles eventos lá de F2, em todos os eventos de F2, eu joguei em câmera de cockpit. Você é um maluco. Eu também, não acontei F2 lá. É, pô, não valia nada, pô, era só para zoar. Eu joguei em câmera de cockpit. 1.7 Flávio Hulk, hein? Gol, hein? É a Rache crescendo na corrida. Vamos lá, voltamos aqui então. A Shevani. As duas últimas voltas da corrida, é o que vai dar para gravar, porque parou a gravação. Então, vamos acompanhar aqui para ver, vamos dar um pause e voltar. Agora voltou tudo. Temos aí o Guilherme Mello na primeira colocação e o Flávio passou o Lucas, né? Passou, pô. Passou de passagem. Impressionante o que vai acontecendo então, vamos ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Fechou o negócio do monitor lá. Tem que deixar assim, sem dar o Stab agora até o fim da... Está transmissão normal, você consegue só dar uma olhadinha ou pega? Já, gente. Agora, meu querido. Está normal, normal. O padrão fico. Está aqui comigo já. Está aberto. Faltando duas voltinhas aí para o fim. Vamos ver o que vai acontecer. Chegar no roubão, hein? É, o Flávio não vai chegar. Não vai conseguir chegar. Vamos ver uma volta do Zaka agora. Vamos lá. Ombord com o Zaka Zika. Ele vem bem próximo da zebra. Ouvi falar que a melhor amiga do Zaka é essa zebrinha aqui, ó. Essas zebrinhas do S, ó. A de dentro ali, a cara. É, aquela de dentro, assim. A hora que pega, não desgruda. Não, ela te abraça. Te abraça. Eita, ó. Tambor, hein? E o Tchutchucão tomou ali punição, hein? Tchutchucão vem lado a lado com o Rodrigo Sete, ó. Só que... Ó, vai, meu. A roda, meu. Vai enroscar a roda. Ah, vai dar ruim. Ah, olha lá. Quase que tocou. O Tchutchucão, ele paga para ver, né? Eu estou olhando aqui. Ele tacou o carro mesmo. Não quis nem saber. Ó, a zebrinha. Nossa, quase que ele falece. É, vamos continuar olhando essa disputa nas últimas voltinhas que a gente tem. Tivemos uma pequena queda aí na conexão. Eita. Zaquinha, a zaquinha está chegando. O zaquinha está chegando. Vou zicar, peraí. A besta enjaulada. Um ódio. A besta enjaulada. Homem. O Zaka está correndo muito bem, viu, Zaka? A legenda. Temos o Luiz Abreu vindo para cima do Alex Oliveira também. Disputa pela P11. Deixa eu só tirar aqui, ó. O pause. Por enquanto está tudo tranquilo. Sem grandes confrontos. Tem o Tchutchucão para cima do Rodrigo Costa. Agora botou o carro no meio. Vão usando energia. Ó, teve o Tchutchucão. Levantou a mãozinha ali. Eles vão dividir a curva em dividível. Isso aí, Zaquinha. Cabeça fria e coração quente. Vai que passe. Cabeça fria e pneu quente. Vai lá. Viu. Ah, vem o Zaquinha. Para cima do Rubensil. É a briga centenária. Briga de... Briga de... As coisas mais antigas do Digas F1. Olha lá. Botana. O que é isso? Só vai ter uma Annelise. Mergulhou para cima. O cara ficou no meio da cúmula, pô. Eita. Vai pedir análise aí, o Rubão. Certeza. Vamos botar fogo. Vamos botar fogo. Annelise vai plantar, Scurie. Eu estou vendo replay aqui para tirar minhas confusões. Espera aí. Para mim, pode banir o Zaquinha. Pode banir o Zaquinha. Annelise vai cantar. Annelise vai cantar. Annelise vai cantar. Ela é cantora, Zaquinha. Ela canta bem. Ainda, pessoal. Maria. 3 segundos na volta. Tira ou não tira? Tira? Vai que tira. Tem ritmo para isso. É, vai. Tio Tio Kão mergulhou ali para cima do Neno. Ele está Rubensiva escorregando agora o tempo todo também. Ah, ele é um cara muito escorregadio, né? Realmente. Esse papo é esse aí. Eu não sei. Tem uma coisa que o pessoal fala quando o cara é muito escorregadio. O que quer dizer isso? Será que eu estou ofendendo o cara e não... Você está falando merda sozinho, mano. Tem que ficar quieto. Ah, então está tudo bem. Salvei, mano. E Guilherme Melo vence. Guilherme Melo vence a primeira corrida do Clube, Zaca. Acho que é a primeira. Primeira vez aí do Guilherme Melo contra Flávio Huck na segunda colocação. Lucas Leda e No Break e Jett. Fecham os cinco primeiros. Henrique Sumavila. Tchu Tchu Tchu. Fecha na sétima colocação. O Neno. Sete. Vinícius Medeiros. Luiz Abreu. Alex Oliveira. Eufraz Moreno. E Dicas F1 vem chegando. Ele vem chegando para tirar o tempo. Ele vem na volta. Ele vem com todo o potencial. E eu vou zicar. Ele vem muito bem na volta. Ele vem tão bem, mas tão bem que vai errar agora, ó. Olha como ele vem chegando, ó. Na aceleração. Vem tentando tirar todo o potencial do carro. Se não tirar... Três e meio. Três segundos. Deu. Super Zaka. Super Zaka. Super Zaka. O Zaka vem para errar agora, hein. Chamou no chat o Super Zaka, hein. Ele pega Zebra 1. Não morre. Vai para pegar Zebra 2. Vai reacelerar com a emoção. Agora vai... Olha, olha, olha. E conseguiu. Passou da parte mais complicadinha. Já vem balançando o carro para querer comemorar. Vai fazer igual o Dijima lá na... Olha o Dijima. Olha o Dijima, ó. Olha o Dijima da Austrália. E ele vem para a última curva. Trezentos com braço só. Ele faz o trezentos com braço só. Vai pegando a Zebrinha. E vai acelerando com força. Vai entrar no pitch, hein. Nossa, achei que ia entrar no pitch. E o Zaka vence. Ele mesmo. Venceu ali o Rubem Silva na guerra. Próximo quarto lugar com gostinho. E ficou na frente do Heiner ainda. E pode zoar depois, hein. Você mostrou as punições no final para a gente saber a posição dos caras aí? Vamos lá. Você sempre esquece de mostrar as punições. Vai ver se não bugou ali. Você fala as punições do... É, do HUD. Tem que mostrar. Na última volta tem que deixar as punições. Você não se desconta, não desconta. A gente tem que saber. Ah, então lascou. Ei, Matheus. Mas a gente tinha deixado acho que as punições antes de dar o crash. Que era quando voltou. 50 anos de curso. 50 anos de curso. Ai, meu Deus do céu. Mas deve ter alguém com replay que está com as punições. Ah, não. Mas não tem. Ah, tá. Eu vou ficar procurando replay. Ai, meu Deus do céu mesmo. Vou pegar o meia lá. Ah, mas o que vai acontecer, Zaca? Demite ele, Zaca. Demite, demite, demite. Ah, não. Mas se for tudo certo, não tem graça. Tem que ter alguma coisinha errada, né. Para dar aquele salzinho na salada. 3 MC só, hein. É, ó. A corridinha foi bem interessante. Então já passamos a classificação. Tem as punições aqui, ó. Mas eu não sei se é essa que o Zaca estava aqui se referindo. Mas... Quando cruza a linha, né. Nossa, o tempo está 2 segundos. Um segundo, né. Guilherme Melo, Flávio Huck, Lucas Lira, No Break, Jet, Festão, Festão e Primeiros, Henrique Suma, Vida, Neno, Tchutchutchú, que é o Tchutchucão. É daquela música, eu quero tchutchú, eu quero cão. Aí vem o 7, Vinícius Medeiros, Alex Oliveira, Luiz Abreu, Frasmoreno, DicasF1, Rubem Silva, Rainer Pacheco, Colin Edwards, Imaginable e Carlos Scull. Fecham aí os 20 primeiros. E o Zaca já pode abrir um... Vamos fazer um pódio só para o Zaca hoje. P-14. Ficou na frente do Rainer e do Rubem. Vamos descer lá Vamos descer lá, a meta é o frase agora É, a meta é o frase, agora tá difícil Vamos puxar todo mundo lá A gente vai bater um papo com os pilotos Seco? Vamos lá Vamos pra entrevistinha O pessoal já tá aqui emocionado depois da corrida E a gente vai ter muita coisa pra conversar hoje Temos inclusive uns carinhas das antigas Um tal de Makarov Que veio visitar a galera aqui também Que deu uma sumidinha E vamos lá Vamos conversar com o pessoal então Primeiramente lá, vamos pegar aqui O vencedor, cadê eu o vencedor? Cadê esse safado aqui? Cadê esse tal de Guilherme Melo? Tá aqui, vencendo a primeira corrida Depois de muito azar, né O Stalker que teve em outras etapas e quase teve nessa também Venceu, né? Nossa, nem fala Achei que ia bugar ali Aquele bug ali do Safety Car O Lucas ficou tentando dar passagem Cara, toda hora jogava pra fora Mas depois ali que relargou A gente conseguiu inverter ali Não deu o BO Mas tá bom Vitória no grid que não é o meu Mas certifica que o treino tá Tá rendendo, né? Tá rendendo, né? Vem amanhã quando for pra valer É isso aí Agora eu vou falar com o piloto do dia aqui Na verdade eu não vi quem foi o piloto do dia Mas pra mim já foi o piloto do dia O Zaquinha conseguiu ficar na frente Do Rainer e do Rubens Vai ter treta hoje? Hoje vai ter Como é que foi a corrida, Zaka? Eu falei que eu conheci um pouquinho o Suzuka, né? O melhor tempo foi um 33 O Ticão fez muitas voltas a um 33 Então ele que não abriu o olho dele O Eufrase é meta agora O Eufrase eu ia passar O Eufrase, mas rodei sozinho duas vezes E ia passar o Rubens, rodei Mas eu consegui passar ele ali no finalzinho No mergulho bem assassino Eu pedi desculpa ao Rubão ali Que ficou no meio da curva ali Não sabia se atravessava Se esperava o semáforo abrir Aí eu fui embora Mas foi uma boa corrida Foi bem divertido Eu já estou começando a pegar o gosto de novo no jogo Começando a pegar isso Eu estou aprendendo aqui com vocês, né? Vamos lá Fiquei legal Perfeito, então Agora o Eufrase, Moreno O que você está achando? Tem ameaças aí Por um cara aí O que você vai fazer a respeito disso? Pois é, eu acho que vai sentir a pressão Olha que ele chegar aperta ali O pé vai começar a dar uma tremida E é o que eu espero também, sabe? Espero muita pressão lá atrás não aí A corrida hoje Eu estou buscando explicação, cara Meio chateado aqui comigo mesmo Vendo como que acontece Treinamento E o GP Eu faço a média ali de 1,33 E aqui na corrida, cara Minha melhor volta 1,35 Eu não encontrei explicação pra isso aqui Eu vou dormir sem essa Coisa louca Agora, ó Eu fiz a Zika inversa E funcionou Porque eu falei que o Zaka não O Zaka não Eu já falei que o Flávio ia bater E ele não bateu E aí, Flávio Como é que foi a prova? Sobrevivendo, hein? E aí? Boa noite aí Boa noite a todos Foi corrida boa Treinei muito essa semana aí Apesar de ter batido no No bote do no break Na largada ali Na frenagem ali Acabei quebrando o bico Caí lá pra trás Mas deu pra recuperar O ritmo tava muito forte Dá os parabéns pro Guilherme E pro Lucas Treinemos juntos essa semana E valeu muito o treino E tô muito feliz por ele E o pódio aí Top É isso aí Perfeito, então Vamos lá Vamos falar agora com o Lucas Lida Inclusive ele que teve uma atitude muito legal Ele viu ali que tinha bugado o Stalker E devolveu a posição ali pra ele Uma atitude muito legal Como é que foi sua prova aí, Lucas? Cara, primeiramente boa noite Já queria chegar bem Desculpa pro Guilherme Porque eu jurava que era Relargado ali Por isso que eu fui que nem um doido Aí quando eu vi que Da Tinha mais uma nota de safety Eu falei Pula Ele não lascou Aí ele foi lá pra quinta Eu falei Não tem como devolver Ele tem quinta ou logo? Mas aí depois Teve outro safety A gente conseguiu se resolver Não atrapalhar a poeira dele Que era o mais importante Pra mim naquele momento E agradecer ao Flávio Que pelo amor de Deus Que ele tem uma paciência Muito grande comigo Passou o treino de segunda A sexta E ele me ensinou tudo Agradecer muito ao Flávio Muito bonito de ver o pessoal Muito aí No break também Tava no ritmo muito forte Ali com a Ferrari Conseguiu fazer muitas perseguições Ele durante a corrida Olá, noite, Matheus Então, corrida de recuperação Quero até pedir desculpas A todos aí do grid Se eu tiver atrapalhado Na volta de apresentação Meu computador Simplesmente congelou Tive que reiniciar ele E aí quando eu voltei Tava lá atrás Com o bico quebrado Peço desculpas De verdade aí Por ter atrapalhado a corrida Com certeza atrapalhei O Flávio já até falou aí Mas aí A partir desse momento Foi uma corrida de recuperação Pra mim E pro Jet também Meu companheiro de equipe Que ele falou Que o post também atrapalhou ele E aí a gente foi junto Cara Escalando o grid Em equipe Um puxando o outro Até o certo momento Que ele falou Pô cara Me passa Que você tá mais rápido E aí eu fui na caça ali Do Lucas Leda Pô Cheguei a estar em último Na corrida E depois briguei pelo pódio Acabou que eu peguei o pódio Mas o jogo não Não Assim O Lucas terminou A um segundo e meio Na minha frente Ele tinha três segundos De punição E o jogo não Não considerou a punição Então Acredito aí Que depois da revisão Ter pegado o terceiro local O terceiro lugar Não pode Foi incrível Depois de ter estado Quase que em último Na oitava volta Perfeito Então Agora conversar com o Heinrich Também tá na disputa ali Com o Zaka E por enquanto Parece que tá Acho que um a um ali O Heinrich Uma na frente O Zaka Outra na frente Como é que vai ficar Essa treta aí Boa noite Matheus Boa noite pessoal Então Hoje eu vou falar Hoje não foi o Zaka Que ganhou de mim Hoje eu mesmo Perdi pra todo mundo Porque eu rodei Três vezes Troquei o bico Quatro vezes Bati sozinho Então hoje Pra mim aqui Foi uma beleza Não tem igual Queria pedir desculpa Pro Luiz Cara Luiz Abreu Foi Eu acho que eu bati Com ele na disputa Aí acabou Que eu perdi o bico E ele deu O MC ali Na disputa da curva Eu tava na frente dele Ele foi botar do lado Aí deu o efeito imã E aí foi nós dois Pro muro Então É Não Vou rever aqui Na hora dali A gente não Não vê Mas Vamos ver como é que foi Mas pedir desculpa E pro Lucas E foi isso E você deu sorte Segura na próxima Cuidado viu É Vamos ficar vendo Essas coisas aí Rubens Silva É outro que tá Nessa disputa também Com o Zaca Ali o Reiner Como é que foi Sua corrida aí Rubens Fala Matheus Boa noite a todos aí Cara Foi legal a corrida Realmente foi melhor Do que eu esperava Eu tava Tava sem treinar Aliás Eu quero agradecer Aí o pessoal O Rodrigo Sete O Frasio Moreno Fizeram um mutirão Lá pra me dar um setup Eu tava sem setup Aí os caras arrumaram Um setup lá Aliás muito bom Então eu quero agradecer Eles E na corrida Foi tranquilo Eu tava com uma tocada Bem segura Porque eu não tinha Treinado muito Eu queria só terminar O Zaca me passou Acho que umas 3 vezes Na corrida Acho que ele fez 4 pit stops Eu só tinha feito 1 Ele passava E aconteceu alguma coisa Ele passava E daqui a pouco Tava o Zaca atrás de mim Falava Passava de novo Da daqui a pouco Tava o Zaca atrás de mim Caramba Aí na última vez Inclusive Tava duas voltas Pra acabar E ele tava com 6 segundos Aí quando eu vi ele Se aproximando Eu falei Ah não vou nem defender Vou deixar ele passar Pra perseguir Pegar a asa Pegar a vaca E terminar a corrida Acabou o brilho Mas aí eu peguei Uma zebra ali Quase Quase fui no muro Entendeu Aí eu perdi você De 1 segundo E aí você abriu E eu te perdi Nem sei quantos segundos Você chegou na minha frente Acho que você passou Dos 6 segundos Mas É o que eu te falei Você passou umas 4 vezes Hoje por mim Eu vou vender meu volante Viu Matheus Vou vender meu volante Aí vai pro controle É desmotivador Não tem como Outro teve Eu tive sorte Ele deixou passar Eu não vou vender o volante Não tem como É Então Ô Matheus Só arrumando Não foi o Luiz Abrão não Foi o Carlos Skul Desculpa pro Skul Perfeito então Então vamos conversar Com o Sete Pra finalizar E aí Sete Como é que foi a sua prova Foi bem melhor Do que eu achava Que seria Porque durante a semana Eu tive pouco tempo Pra treinar Praticamente Eu dei uma treinada Ontem A noite E hoje Que eu tive Pra quem tava assim Desmotivado Embora eu goste da pista Até meu primeiro pódio Aquela corrida Que o Makarov bateu Na última volta Ele mais Que eu não lembro quem era Enfim Foi boa O saldo foi positivo Se eu não tivesse errado Tanto ali Principalmente Próximo no Herpin A primeira vez Foi disputa A segunda foi Eu comi grama Ali Mas foi boa Foi boa Gostei O saldo geral Foi bem positivo Porque eu Tava Imaginando Que Parabéns ao Stalker Perfeito Então é isso Vamos finalizando Transmissão Por aqui Mais uma Que a gente fez Hoje Obrigado pela audiência Da galera Pelos likes E vamos pra próxima Amanhã tem mais Amanhã é o Grid do Amor O Grid Pro E o Grid Elite Com certeza vai ser Muito legal E vamos pra próxima Vamos pra próxima Obrigado pessoal Cariosamente Que acompanham a transmissão Brincadeira Os pilotos aí também Foi bem divertido Como eu falei Eu sento E vamos ver O que vai dar ali E acaba sendo divertido É uma pena Quando chega no final Chega no final Puxa vai acabar Vou ter que fazer Vou ter que comer Vou ter que jantar Vou ter que mexer Com as coisas do clube Mas no final da corrida Quando o carro Fica leve É que não dá vontade De parar Quem sabe um dia A gente não brinca Uma 100% Obrigado Matheus Perfeito E aí Tchau, tchau.